Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vim trazer aqui para vocês mais um vídeo aqui de GTA San Andres galera, mais um vídeo e hoje eu estou aqui para comentar hoje um vídeo sem zoeira, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, tá? É um vídeo bem top falando hoje sobre o GTA San Andres com os gráficos de impressionar em 2019 pessoal, o jogo que está arrebentando, tá? Os gráficos de um jogo que tem 16 anos fazendo história com os gráficos incríveis pessoal e você olha, isso é gráfico de 2003, isso é gráfico de 2004 galera, é um jogo antigo de 2003 para 2004 e você olha para as paisagens do GTA San Andres, você olha para o cenário do jogo e o jogo com os gráficos ainda impecáveis de impressionar até hoje, você olha para isso e pensa, caraca que jogo incrível, que jogo impressionante galera E é isso que eu penso pessoal, tem muito joguinho aí fraco hoje em dia, tem muito jogo fraco que não está tendo os gráficos, que não bate com os gráficos do GTA San Andres, tem jogo de 2019 aí que não dá a mesma potência que dá o GTA San Andres, com as mesmas capacidades de gráfico tem esse jogo pessoal Então é o que eu falo para vocês, esse jogo é surpreendente galera, surpreendente mesmo, um jogo incrível tá? Esse jogo para mim é igual eu falo, já falei em tanto vídeo aqui para vocês, um jogo que é de impressionar com os gráficos que tem E eu fico encabulado pessoal, que tanto o jogo e o modinho que tem por aí hoje, e o GTA San Andres continua o mesmo jogo, continua a mesma potência, o mesmo jeito E um jogo que até hoje bate com muitos jogos aí de franquias aí, que não bate com esse jogo tá? E estamos aqui andando de carro hoje tranquilamente aqui pela cidade hoje né, hoje dando um rolezinho básico, falando dos gráficos do GTA San Andres que é de impressionar Então sempre eu falo para vocês, a Rockstar Games ela sempre soube fazer gráficos né, sempre soube produzir gráficos de jogos aí que fazem sucesso E a cada dia mais a Rockstar Games vai fazendo uns jogos da hora né, você tá vendo aí que tá quase lançando GTA 6 né, um jogo que também pode fazer história Mas não como o do GTA San Andres que é um jogo que para mim vai sempre estar na história, é um jogo que tem história no meu canal, tem muito tempo que eu jogo esse jogo E para mim é um dos melhores jogos que vai sempre impressionar Galera, GTA 3 já tinha uma boa qualidade, para aquela época né, para aquela época vocês lembram que GTA 3 era um jogo muito bacana Quem é raiz vai saber disso, hoje eu estou fazendo vários tipos de jogos para vocês, então é por isso que eu trago todo tipo de jogo pessoal Tá, todo tipo, vários jogos aqui, vamos pular aqui para cá, meu carro está pegando fogo bicho Vamos sair para cá cara, vamos pegar uma motinha, vamos fazer um zoeiro enquanto eu vou conversando sobre isso É, você pode olhar pessoal que hoje tem um Redaction Redaction, aquele jogo lá de cavalo né, um jogo muito bacana, eu não sei se eu falei o nome certo Mas aquele jogo de cavalo que tem da Rockstar Games, vocês sabem qual eu estou falando, posso até ter falado errado Você olha para a potência daqueles gráficos daquele jogo lá, você fica impressionado com o tipo de gráficos que tem o GTA 5, GTA San Andreas né Então eu boto esse ponto hoje, então tem muito jogo que não bate com GTA San Andreas, tem muito jogo que tem que respeitar a história desse jogo Tem que olhar para esse jogo e respeitar, então não tiro no posto de gasolina, vamos lá Vamos atirar aqui, vamos ver se vai pegar fogo, vamos ver se vai dar certo Olha o tiro, vocês já fizeram isso no GTA? Eu tenho certeza que você já fez tá, eu tenho certeza que você já fez isso Vamos pegar nosso carro novamente, vamos dar um rolê básico Então é isso ai pessoal, hoje eu estou comentando aqui para vocês, um vídeo bem pequeno Eu não tinha que falar sobre isso, veio na minha cabeça, eu falei, eu tenho que comentar isso aqui no meu canal Eu tenho que comentar isso aqui com o clãzinho aqui, eu tenho que comentar isso com a galera Então é isso galera, eu sempre comento isso aqui Eu sempre falo de curiosidade do GTA Sanders E hoje eu estou falando mais uma curiosidade Que é sobre os gráficos do GTA Sanders Para mim, de um jogo de 2004 É sensacional os gráficos desse jogo Ainda mais hoje GTA Sanders está muito para celular hoje em dia É um jogo que você pode jogar toda hora no celular E é um jogo totalmente top Atualmente, há um tempo atrás, estava até de graça o GTA Sanders para PC Quem sabe Rockstar, vocês lançaram o GTA Sanders de graça para celular Ia ser muito bacana, não ia? Uma temporada grátis para todas as pessoas que gostam desse jogo baixar Isso ia dar muito mais frequência para vocês nos jogos de vocês Então é isso que eu penso galera Comenta aqui embaixo o que vocês acham mesmo que eu estou falando Comenta aí embaixo Então é isso aí pessoal, um vídeo bem básico, bem aleatório hoje em dia Falando dos gráficos do GTA Sanders Quem gostou desse vídeo deixa seu like Não se esquece de se inscrever Então é nóis e eu fui Até a próxima galera Tamo junto clã Tchau 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 Tchau